Salve, salve rapaziada! Mano, o papo é o seguinte, tio, hoje tamo presente aqui mais uma vez pra fazer o que? Ó, dinheiro, como de costume né meu parceiro? Só que como rapaziada, já vou dar visão pra vocês, ó Tem esse gonete aqui ó irmão, caixinha do Pedrinho, em desenvolvimento, no máximo uma semana estamos aí com a nova caixa do Pedrinho E você vai ver o que é fazer dinheiro aí meu parceiro, aí você vai ver Deixa eu dar visão pra vocês, saiu o cupom novo do pai aqui, tá ligado? FKS24, ganha 25% de bônus, e chegamos no nosso número aqui né cara? Chegamos no nosso número aí, o 24, graças a Deus e ó, palmas, e já era Já vou adicionar aqui mano, como? Naquele formulário né parceiro ó, usuários do cupom FKS23 e FKS24 Visão rapaziadinha, tem só 46 cabeças participando do sorteio dessa faca do Ultimans Night mano A chance de você ganhar uma faquinha aqui ó, é das altas, você vem aqui no SESIGONETE e deposita com um boleto ou por skins Um valor de sei lá, 5, ganha uma faca de 300 numa dessa ainda irmão E eu vou colocar mais item lá ainda, vai ser uns 3 vencedores desse sorteio ali, certo? Logo logo sai, então já usa aí e não mosca, FKS24 saiu, tamo junto E mano, tô aqui ó com 177 dólares no SESIGONETE, tá ligado? E mano, a meta é sair pelo menos uns 3 então, tá ligado mano? Então vamos nessa missão aí, sem dó e sem piedade, tá ligado? Já vamos começar como mano? Vindo aqui na caixa do WTF Jason e abrindo uma cinquinha pra navega que dá ó Vou pagar 21 dólares e já era, foi É Profit ou não é? Ai essa faquinha passando cara, Tiger Tooth, que coisa linda Ah, HyperBeat passou, mas não passou pra HyperBeat, achei que não deu ruim hein Veio 25 dólares, mas pagou 21, então foi Profit, safe, safe demais Vou abrir mais 5 nessa aqui ó, já que deu bom Vamos ver o que que dá Passou a Headline, Kill Confirmed, para não Kill Confirmed, não, vai passar pra Sirex Aqui deu ruim se marcar, se bem que é com o Dragon, né? Não, pagou, paguei 21, veio 30, então foi Profit, vou abrir de novo parceiro Até Skylis e Jason me dá pregiza Não tô moscando né meu parceiro ó Alpe Headline, passou pra Headline, pra Nightmare, Comicho Dragon, Profit de novo 32 Doll, nossa a caixinha aqui tá gostosa meu, pago 21, vem 30 toda hora parceiro E aí, como é que faz? Dá-lhe mais uma, mais 5 na real né Golden Coil, par na Golden Coil, não vai parar Alpe Pau, Nightmare, veio quanto? 33, Profit mais uma vez Ah, arrimou, vou abrir mais 5 Eu vou me criar só nessa caixa aqui hoje Oxi, ó lá Não, agora veio só CZ e outra Alpe dessa aqui Essa Alpe tá gostando de vir hein Ó, veio 8 agora Agora foi ruim pra caralho Vou fazer um contrato com essa arminha ruim que veio Um contratinho só com as porcaria que ganhou aqui ó Ó, contratinho safe né mano, de 19 dólares Pode vir até 78 E vamos que vamos, ó Fui parceiro O que vem? Nossa, que gostoso Uma Alpe Grafite Uma Alpe além de linda, valiosa parceiro 56 Doll Um contrato de fucking 19 dólares parceiro Já começamos aqui como? On Fire mano E ó, tá tendo caixa nova Toda a caixa do Brazilian aqui Eu vou querer abrir mano São caixas dos países né mano Ó, Estados Unidos Uns food truck Uma coca Brazilian Um bagulho mais carnavalesco né mano Mais carnavalesco Turquia São frutas aí Frutas vermelhas Polônia mano Só vodka de abaria E Alemanha A tal da ceva né mano A tal da cevada Eu vou no Brasil aqui mano Pra nós ver o que que dá Vou abrir logo 10 pra nós ver Se a caixa nova tá boa Vou pagar 23 pra abrir E seja o que Deus quiser A outra caixa tava dando bom pra caralho Mano, nós tiramos só profit monstro ó Aqui já veio Duas teco teco Uma cheater box 23 foi pago Veio 23 também Não foi aquele profit Também não foi prejuízo mano Então não tenho o que reclamar Vamos fazer o seguinte Vamos sair Vamos abrir a da Alemanha A tal da ceva né mano Ó, da Alemanha Vai pagar quanto pra abrir? Ixi, a da Alemanha é mais cara né parceiro A Alemanha é Ixi Pra abrir 4 você paga 47 mano E eu tô achando que vai dar ruim Mas eu vou abrir 4 da Alemanha Paguei 47 dólares Foi todo o meu dinheiro Se eu tomar um prejuízo aqui agora Vai acabar fodendo com todo o meu profit Que eu já tirei Mas mano, tamo aí pra isso né Ó, meu Revolution Boa As imóveis não vai passar pra as imóveis Quase via faca também Nossa, deu bom demais irmão Meu Revolution tá 47 dólares parceiro Ui, que beleza parceirinho Que beleza Começamos com 177 dólares né Cês viu lá no começo Se eu clicar pra vender tudo parceiro Eu vendo por 274 Ou seja, eu fiz 100 dólares de profit Brincando mano Brincando, brincando Vamos fazer um contratinho aqui com as arminhas baratas que nós tem De 4 dólares Que tá dando bom né Se liga, um contrato de 32 dólares Pode vir até 128 Bora E pode vir 8 também né Aí é barba Mas veio como? 19 Foi prejuízo né mano Mas eu troquei várias skinzinhas baratas E feinha Por uma Neo Revolution Que é uma bela de uma skin Tá bom demais mano Ó Tem mais uma skinzinha barata aqui Vou colocar mais algumas Pra não brincar Essas 4 aqui ó Contratinho de 6 Pode vir até 25 Vamos ver o que que vem Veio uma Elite Build De 2,70 Tá suave E mano Dia que hoje deu bom hein parceiro Não é que ele fala nada não Modeste a parte O site hoje aqui Tava pro nosso rumo Tava pro nosso lado Deixa eu ver o que que eu tenho de bom Fizemos aquele profit hoje cara Padrão né De 177 Fomos pra 270 e poucos Disponíveis que eu tenho aqui São todas essas skins aqui Mano Que que eu tô querendo arrumar aqui parceiro Eu tô achando Que eu vou vender skins Pra abrir uma caixa de faca Porque eu tava querendo pegar uma faquinha hoje Tá ligado Porém eu tenho medo de perder dinheiro Tem também aqui os contratos né mano E eu acho que eu vou meter um contrato Hardcore meu irmão Ó Desolate Space de 26 doll Neo Revolution de 20 Neo Revolution de 50 Grafite de 56 Headline de 14,90 E Nightmare de 9,30 Aí eu vou colocar esses aqui ó Só pra completar E temos aqui um contrato de 201 dólar Até Pode vir até 805 Ou 50 Nossa mano Não sei se eu clico ou não clico Cara Eu fico meio em choque parceiro Eu vou ir mano Que se foda ó 1, 2, 3 Dá ali contrato Venha alguma coisa boa pro pai Não veio não Veio o pior que podia vir mano Eu acabei de pegar o profit que eu fiz hoje Olha ó Rasguei parceiro Rasguei Se eu vender tudo aqui ó Vendo por 109 dólar Fiquei com 110 só mano Nossa cara Que dó que me deu Que dó que dó Vou abrir tudo em caixa da Alemanha Abri logo uns 5 ó Vou pagar 60 Aberta rápida Veio Nossa senhora Veio uma blaze parceiro De 161 Na caixa da Alemanha De 11 irmão Vou abrir mais 4 Aberta rápida Vale Deu mais 70 Mais um profit bacana Vamos vir no meu perfil aqui Vender tudo pra ver quanto que dá Eu vendo tudo por 250 Então acabei recuperando de 110 pra 250 Só na caixa da Alemanha E mano O que eu vou fazer Vou vender tudo tá ligado Por 250 E vou pegar a fraquinha que eu queria Nossa Que sorte cara Que a Alemanha me salvou parceiro Um beijo pros alemão Que porra Alemão só tem cara gostoso Vou abrir logo uma aqui ó 151 dólar Vou pagar Tomara que venha uma faquinha Bem nice pro pai Mano Queria tirar uma baionetinha dopla Um bagulho mais envolvente Né mano Olha lá Nossa Vai de imbão Carambite Crimson Fucking web Quase Quase Mas veio uma boa A boa slauder Custa 193 Deu bom pra caralho Mano Me sobrou ainda 99 dólar Vou gastar na caixa da Alemanha De novo Quero que se foda Abri 5 60 dólar Paguei Dei os 57 Não tá ruim né cara Mas também não tá bom Dá pra vender essas aqui ó Ficar só com a casinha Casinha pagou 33 E dá pra abrir mais 5 caixas Paguei 60 Veio 23 Agora veio ruim Então vou fazer um contrato Com essas arminhas roxas que veio Contratinho de 23 Pode vir até 92 Veio 21 Tá bom Não tá ruim Tenho ainda 4 dólar só mano Com 4 dólar eu abro as caixinhas Dos Estados Unidos aqui ó Dá pra abrir 3 2,37 eu paguei Veio 6,59 Mano Que beleza hein Dá pra vender essas aqui ó E abrir mais uma Ou duas Mais duas 1,58 Deu ruim Se foda Se eu clicar pra vender tudo Eu vendo por 254 No fim das contas mano Eu comecei com 177 Saí com essa Slaughter Essa K Cartel A K Tempress E essa 5 e 7 mano Foi um profit aí De um pouco menos de 100 dólares Então mano Estou satisfeito Não vou brincar mais Esses contratos aqui Eu tô viciado em contratos Eu tô só tomando no cu em contratos Mas as vezes dá bão Isso que é o foda Ele te engana mano Ele te engana Mas véi O papo é isso aí Caixinha nova do site aqui ó Tá dando bom pra caralho Eu agora amo os alemão Queria dar um cupom alemão hoje Mas não vou dar não Porque eu não conheço nenhum Rapaziada Se inscreva no canal Quando eu estiver inscrito Dá like no vídeo Quem não deu Usa o cupom do pai lá novo O FKS24 Quem não usou Eu vendo nessa Um abraço pra vocês tudo E favor Um abraço pra vocês Um abraço pra vocês Um abraço pra vocês